Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como importar perguntas de formulários anteriores ao que você tem. Primeiramente, nós vamos abrir um formulário em branco. Enquanto isso, peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Tem inúmeros conteúdos gratuitos toda semana. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, nós abrimos aqui o formulário e nós vamos importar a pergunta ou as perguntas de formulários antigos. Como eu faço isso aqui no Google Forms? Basicamente, eu vou vir aqui, está vendo este ícone? Quando você clica sobre o box de qualquer pergunta, você vem até este ícone, importar e ele vai te mostrar os formulários existentes que você tem aí na sua guia. Então, você clica em um formulário específico, de acordo com a nomenclatura, e aqui vai aparecer todas as perguntas do formulário selecionado. Então, eu vou selecionar, não posso selecionar tudo de uma vez, ou selecionar as perguntas aqui para evitar de ter que novamente digitar. Clica em importar perguntas, automaticamente ele já veio neste formulário. Você pode inserir mais, de acordo com a necessidade aí. E aí, o que nós vamos fazer agora? O que eu quero informar para vocês é que esta daqui apenas importa as perguntas, não as configurações. Então, eu tenho que configurar totalmente este formulário. Eu tenho vídeos aí no canal mostrando como que configura, por exemplo, uma avaliação online e tudo mais. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, não esqueça de se inscrever e curtir. Deixo aqui meu forte abraço e até breve.